O ensino à distância cresce cerca de 18% ao ano aqui no Brasil. O dado é do Ministério da Educação. Mas mesmo assim, muitos jovens da região ainda desconfiam da qualidade desse tipo de curso. A gente mostra agora qual o peso dessa escolha na hora de conseguir um emprego. A aula se resume na raina e no computador. Tudo o que ela precisa saber está do outro lado da tela. Há três anos o curso de pedagogia é à distância com apenas algumas atividades feitas presencialmente na faculdade. Eu tenho flexibilidade de estudar em casa, dos horários e posso estar nos plantões online, então para mim é bem mais fácil. O Ministério da Educação diz que o ensino à distância tem crescido 18% ao ano em número de matrículas. Só que apesar disso a modalidade ainda gera desconfiança entre grande parte dos jovens. É o que mostra uma pesquisa encomendada pelo Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior. O estudo revela que 93% dos jovens com menos de 24 anos e 79% dos que estão acima dessa idade não querem fazer cursos à distância nem semi-presenciais. Segundo o levantamento, eles não confiam na qualidade da formação e têm medo de que o curso não seja reconhecido pelo mercado de trabalho. Eu não sou muito a favor, não. Acho que é fraco. Apesar que o MEC, etc., tem um excelente plano lá, só que eu não gosto. Para o mercado de trabalho você precisa interagir com as pessoas também. Então, sempre quando você faz um curso à distância, você não tem essa interação com as pessoas, né? Mas para esta especialista da área, não há motivos para desconfiar do método à distância. Na faculdade, onde ela trabalha, são 34 turmas online. Andresa explica que a modalidade, além de ser mais em conta, também abre portas. Apesar ainda de ter aquele olhar um pouco equivocado sobre educação à distância, né? Nós temos sim as empresas e o mercado que busca, não só em relação a preço, também a tranquilidade da formação, né? Mas que busca, sim, leva, traz o seu funcionário para a gente, para que ele possa ser capacitado e leva de volta para a sua empresa. Nesta empresa, a pilha de currículos é enorme. A coordenadora de RH analisa cada detalhe na hora de contratar um funcionário. Mas, de acordo com ela, o tipo de faculdade que o candidato fez é o que menos pesa na escolha. Não impacta. Conta mais a experiência, mais o conhecimento, mais o que ele aprendeu, o que ele pode trazer desses cursos para o dia a dia do trabalho. Isso tudo é identificado no processo seletivo e no dia a dia também. Para quem escolheu estudar à distância, essa modalidade tem colaborado para o conhecimento que não foi possível adquirir tempos atrás. A Valkyria tem 49 anos e faz administração de empresas pelo método EAD. Daqui a dois anos, ela já vai estar formada. Isso tem um significado muito grande, né? Você está diplomado, você tem um certificado na sua mão de qualidade, sabe? Então, isso aí é crescimento pessoal e profissional. É uma satisfação muito grande.